gente ó pessoal fazendo rapadura aqui é o caldo de cana aqui ó perdendo aqui ó isso aqui não tem nada a ver com aquele melaço lá do outro não né não é não é de cana mesmo isso aqui é o caldo da cana e aquele melaço lá que vem que lá vem é pronto é é ali vem de reciclo certo seu menino seu menino ontem conversando com ele do ano falou que o melaço pode comer não porque que não pode não é a mesma coisa não é forte é forte mas é feito o caldo da cana também é na usina que faz açúcar e álcool tira o açúcar e o álcool sobra o melaço ele é forte tem que ser dissolvido com açúcar certo esse aqui é mais puro né esse ali também é melaço mas é mais puro que eu sei é da cana daqui mesmo eu já filmar ali a rapadura pode filmar não não eu vou lá a rapadura pronto aqui ó vou filmar a cara de vocês não viu antes que o melaço nasce mais o o o e essas pequenininha que gostosa é que são porque eu de mim isso aqui é o que é rasta ela a menina rasta da gamela na sintonia o restante que sobra da forma Ah, ele raspa esse negócio ali e bota dentro. Ah, tá. Aí, por isso que chama raspa da água mesmo. E a raspa é mais gostosa ainda, né? Legal, depois eu vim aqui tomar um caldo de cana aqui.